Vucá, 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 vucadão Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai, 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 vai Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai, 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 vai Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Olha o vagabundo, da DJ com SPC Isso a Globo não mostra, porque nós é a mídia Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabetão Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai pra frente, vai pra trás, rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Aquecendo a bucetinha pros menor da facção Vai, vai, vai Cenócio, cedinha, deu lota da questão Olha o vagabundo, não é DJ com SPC Isso é o Globo não mostra, porque nós é a mídia, cú